Esse júri popular acabou de ser interrompido. Agora há pouquinho teve uma movimentação aqui na frente do prédio da universidade, onde está acontecendo esse julgamento. Saíram então o promotor, também assistente de acusação, advogado de defesa. Todos deixaram para o intervalo de almoço, que na verdade foi forçado, não estava programado não. Essa interrupção foi necessária porque faltou energia na penitenciária estadual de Cascavel. A PEC ficou sem luz, portanto também sem internet. E o réu, o Gilmar Ramos, ele está preso e estava acompanhando esse julgamento remotamente, pela internet, direto da penitenciária. Como ele tem direito de acompanhar e ouvir tudo o que é dito durante esse julgamento, precisou acontecer essa interrupção. A expectativa é que volte por volta da 1h30 da tarde, mas isso só vai ser possível se for reestabelecida a energia elétrica e a conexão na penitenciária estadual de Cascavel. As informações repassadas para a nossa equipe são de que os agentes lá da PEC estão tentando ligar geradores, utilizar artifícios alternativos para reestabelecer isso. Só para a gente então relembrar o que aconteceu hoje de manhã, o réu, o Gilmar Ramos, ele já foi ouvido, não teve nenhuma testemunha, então, presente nesse júri popular. Ele deu a própria versão a respeito dos fatos de tudo o que aconteceu em dezembro de 2019. E também o promotor do Ministério Público, o doutor Alex Fadel, estava fazendo a fala, aproximadamente 40 minutos de fala, quando oito dos três crimes pelos quais ele é julgado. É então o homicídio com quatro qualificadoras, o homicídio da Luciana, também a ocultação de cadáver, já que o corpo da mulher foi deixado em uma área de mata e logo na sequência foi ateado fogo no cadáver, e também a questão do furto, porque o Gilmar foi visto, mesmo depois da morte da vítima, com o carro dela em Foz do Iguaçu, porque, segundo o Ministério Público, ele estava iniciando uma fuga para outro estado, estaria indo para o Mato Grosso do Sul. Essa situação toda aconteceu em dezembro de 2019. A Luciana tinha 36 anos. Ela desapareceu por aproximadamente uma semana e foi localizada depois morta na região da Ferroeste, perto das margens da BR-277, aqui em Cascavel. Grande expectativa para o retorno, então, desse júri. O júri, a mesa, ela é composta por sete pessoas, são cinco homens, duas mulheres. Eles devem proferir ao fim de todas as falas se ele é ou não, se o Gilmar é ou não realmente a pessoa que cometeu todos esses crimes, se ele é culpado, e aí o juiz faz o cálculo da pena. Mas a gente agora está num intervalo por conta dessa falta de eletricidade na PEC e, em breve, teremos novidades se esse júri vai retomar. Se a situação não for normalizada lá na PEC, pode ser que nem hoje isso seja retomado. Parra. Valeu, Bia. Obrigado pelas suas informações. A gente vai relembrar esse caso agora, trazendo a reportagem que a Camila Rorato preparou, mostrando, então, o que aconteceu em dezembro de 2019 sobre esse assassinato. Pode rodar. Acusado de matar a própria esposa, Gilmar Ramos vai a julgamento. Ele pode responder por feminicídio, destruição e ocultação de cadáver e furto qualificado. O júri acontece pouco mais de um ano depois do crime. Era dezembro de 2019, quando Luciana Rodrigues Ramos foi encontrada morta. O corpo, carbonizado, estava em uma estrada rural de Cascavel. Foi encontrado sete dias depois do desaparecimento da vítima. Na época, conseguiram produzir provas com testemunhas, no sentido de se contar os mínimos detalhes dos fatos, sem ainda ter localizado o corpo, sem ainda ter conseguido dar um efetivo encaminhamento para a situação. Existe também uma carta escrita à mão por Luciana, que relata um relacionamento violento. Ela escreve sobre o comportamento agressivo do marido. Dói saber que quem você ama pode te dar um beijo e uma facada. Além disso, uma garrafa PET deixada perto do corpo da vítima também foi usada como prova. A perícia identificou que nela havia resquícios de gasolina, mesmo produto usado para queimar o corpo. Ficou demonstrado que a substância utilizada foi a gasolina, através daquela garrafa PET que estava ali. E pelos indícios e até pelo próprio depoimento do irmão Valdecir lá em sede policial, tudo indica que essa garrafa já estava com ele antes mesmo dele encontrar a Luciana pela primeira vez. Então tudo indica que essa garrafa já estava lá no quarto dele da pensão. E quando ele conseguiu combinar com ela, armar a emboscada, ele foi lá, buscou essa bolsa com o cobertor e a garrafa, e foi ao encontro da Luciana para praticar o seu intento criminoso. Outra prova é o carro da vítima, isso porque ele foi roubado. E durante as investigações, a polícia teve acesso a câmeras de segurança que mostravam Gilmar dirigindo o veículo, que foi levado até o Paraguai pelo próprio acusado. O suspeito foi preso na rodoviária de Foz do Iguaçu, prestes a embarcar para outro estado. Nessa ocasião, ele foi detido por outro crime. Era foragido da polícia por tráfico de drogas. Se condenado pela morte da esposa, Gilmar pode acrescentar à pena cerca de 40 anos de prisão. De acordo com a defesa do réu, ele nega qualquer participação. Desde o primeiro momento que foi ouvido, ele nega. E ele só está sendo levado a júri nesse momento por conta de uma aversão dada pelo irmão dele, pessoa de Valdecir, que no primeiro momento nega os fatos, mas no segundo momento diz que Gilmar cometeu. Então, a única pessoa que coloca Gilmar na cena do crime é o próprio irmão, que falou isso por motivo de vingança que tem com Gilmar. O julgamento à distância tem participação de Gilmar por videoconferência. O réu fica na companhia de agentes penitenciários, já que está preso. O júri deve durar cerca de seis horas. O objetivo da defesa é justamente pela absolvição de Gilmar, assim como também, em eventual condenação, a gente tirar as qualificadoras, porque ele está sendo acusado, no caso, na denúncia consta, que essas qualificadoras seriam por meio de ciúmes que ele cometeu, supostamente a autoria dele foi pela questão de ciúmes, e também por dissimulação, que ele agiu dissimulando uma situação de confiança, por ter ido até o local de trabalho com o intuito de configurar o crime que ele está sendo acusado. A nossa expectativa é que ele seja condenado no grau máximo de condenação por todos esses crimes e por todas as qualificadoras. Então essa é a nossa expectativa, é para isso que a gente vai trabalhar, e a gente vem para complementar tudo isso e trazer um pouco da expectativa da família e da justiça, que a sociedade, a Luciana e a família clama neste momento. E aí